beleza hoje vamos iniciar a review falando do narguile eco séries que é a nossa marca aí está vindo no mercado e pra vocês custo benefício dela é o melhor acredito então vamos lá começando aqui demonstrando o desenho design o diâmetro depois vai fumar pra vocês ver como fuma beleza então iniciar aqui ó pelo desenho desse podem ver é um desenho bem detalhado não é cheio de detalhe podem ver aí ó tal cabe todos os rostos padrão é que tem o respiro dele ó vocês podem ver aqui ó o respiro desencaixa que ele desencaixa certo tem uma bolinha dentro aqui ele desencaixa só não vou encaixar agora porque ele tá bem preso eu já vou fumar já que tem o furo do respiro certo aqui ó o furo da mangueira cabe cabe nos vasos e no sino no jumbo cabem todos tem esse modelo aqui um pouco mais fino é o mesmo design só que ele é um pouco mais fino certo e o tom da madeira de um pouco mais escura tá com uma borracha aqui ó com uma aba aqui tal aí vai da opção de vocês respiro dele desencaixado também certo respiro dele pra vocês agora vou mostrar a davis tem dele como vocês podem ver aí galera a davis team do do ecosseries aí ó bem grosso bem considerável certo peguei o elba aqui ó fazer uma comparação como vocês podem ver aí ó do elba é bem mais fino do ecosseries aí ó então com isso aí eu quero dar o pezinho dele mais grossa ele tem um fluxo bem melhor que o do elba certo beleza deu para dar uma visualizada aí então vamos acender aqui vou acender esse daqui e já volto fumando pra vocês beleza então galera voltando vamos fumar aqui ó vocês veem a fumaça como fica ó 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 a ideia de criar esse ecosseries foi o seguinte no início não ia ser comercializado mas eu fiz para o meu uso próprio aí os amigos camaradas começaram a gostar da ideia pedindo para o fabricar para eles aí já veio gente de lugar de evento bar pedir também aí que criar que ideia de fazer aí eu mesmo que faço os nossos desenho o desenho o desenho tudo aqui ó tudo na mão depois faço o computador ó ó ó ó ó ô eles mesmo contra o paket Aqui tem cliente que prefere O estilo dele assim, mais grosso Vocês podem ver o desenho mesmo Mas aqui, como vocês podem ver Esse daqui Ele é mais fino, certo? O design dele é mais fino, mas aí fica o gosto do cliente Só Falar pra gente O jeito que quer que a gente faz, beleza? Então galera, lembrando aqui pra vocês Que o cano é de alumínio E a pintura dele é eletrostática Pra não ter nenhum problema aí Com temperatura, com a água, certo? Então vocês podem ver aqui É um cano passante Vem até a ponta Aqui do Isso aí galera Marguilha excelente aí pra vocês no mercado Sem contar com o custo dele também E se compara, se for comprar um Amazon Um King aí Você vai pagar R$ 490 Mas aqui o preço dele é bem inferior Se vocês quiserem Entrem em contato com a gente Eu passo O preço pra vocês aí Faço o tamanho que quiser também Se quiser o de um metro Se quiser fumar em cima da escada Pode deixar que a gente faz também Beleza galera Então vamos ficando por aqui Agora é só curtir a sessão Tchau 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 Tchau